Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Yasmin, tutora de TG e vamos para mais uma aulinha de português. Essa aqui é uma matéria que eu realmente sou apaixonada, eu amo. Se vocês assistiram as aulinhas anteriores sobre interjeição, vocês viram toda aquela atuação teatral, né? Aquele exagero. Vocês vão gostar bastante dos exercícios que eu trouxe para vocês. Quem não sabe, vai saber, eu também vou reforçar um pouco sobre o que é interjeição, bem subjetivamente. E também para reforçar o nosso aprendizagem, eu vou falar, vamos fazer o que? Exercícios, pessoas. Então vamos lá para interjeição, matéria maravilhosa. O que é interjeição, pessoas? Interjeição é uma palavra invariável, ou seja, ela não vai variar. Ela não vai variar nem gênero, nem grau e nem número. Que representa um recurso da linguagem afetiva. Ela expressa sentimentos, sensações, estados de espírito, sendo sempre acompanhadas de um ponto de exclamação. Ou seja, sempre que eu for usar uma interjeição, eu vou usar ao final um ponto de exclamação. Então ela é muito maravilhosa, por quê? Porque ela vai expressar os nossos sentimentos, as nossas raivas, a nossa felicidade, a sensação do amor. Ela vai expressar muito a coisa, a de dor, a de felicidade, de tristeza. Então a interjeição é realmente incrível essa matéria, pessoas. Exemplo, vamos lá para uma de dor. Estou no caminho, machuquei. O que a gente faz? Ai, 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 ai. Então a gente vai, né? Ou se não, estou em perigo. Socorro, me ajude. Né? A gente vai, então, ter essa sensação. Estou feliz, eu vou sorrir, né? Eu vou, eba, que bom, né? Então eu vou falar coisas de estado feliz. Estou triste, não estou muito bem hoje. Cumprimento, olá, bom dia, tudo bem? Então, né, temos vários tipos. Agora também, de você estar no show, no espetáculo, e você gostou muito da peça teatral que você acabou de assistir. Eba, que bom, oba, bis, né? Você vai bater a palma e vai ter esse estado de espírito. Então, ela passou as nossas sensações. E sobre isso, eu trouxe um exercício que é basicamente o que eu acabei de falar. Sobre interjeição, observe a frase e assinale a alternativa que corresponde. Oba, amanhã é feriado. Então, esse, oba, amanhã é feriado. O que que essa frase acima quer dizer? Essa frase acima, ela expressa desejo? Essa frase acima expressa dúvida? A frase acima expressa felicidade? Ou a frase acima está concordando? Vamos lá, pessoal. Se fosse uma frase que expressa dúvida, eu falaria, Oba, queria que amanhã fosse feriado. Então, eu queria, mas não é triste. Eu realmente queria, é verdade. Mas não é. Então, eu estou expressando um desejo pelo aquilo que eu não vou ter. Que eu queria que tivesse, mas não vai acontecer. A frase está expressando dúvida? É assim, amanhã é feriado? Então, eu estou com dúvida, não sei. E aí, o que que acontece aqui? Quando eu estou expressando uma dúvida? Eu não sei. Então, também não é essa. A frase acima expressa felicidade? Oba, amanhã é feriado. Se vocês agora estiverem trabalhando como eu estou, e vocês quiserem que fosse feriado amanhã, vocês não iam ficar felizes? Vamos falar a verdade? Claro que ficaria. Então, ela vai expressar felicidade. Porque se fosse concordando, seria, amanhã é feriado. Alguém me dizendo, eu, tá bom, estou concordando. Não estou expressando nada. Só estou apenas concordando com o que a pessoa falou. Mas agora, estava trabalhando. Não queria um feriado amanhã, não? Ah, eu queria muito um feriado amanhã. Tanto para viajar, para ficar em casa, para descansar. Mas, infelizmente, amanhã não é feriado, né? Só nessa frase aqui, realmente. E essa frase da expressão felicidade, e para comprovar isso do gabarito, é a letra C. Pessoas, quem acertou, parabéns. Quem teve dúvida agora, espero ter sanado suas dúvidas. E quem teve, não sanou as dúvidas. Estou com dúvida ainda? Pergunte, pergunte, por favor. Vamos interagir, porque é muito importante isso. Tanto para vocês, quanto para mim. Número 2. De acordo com o código mencionado, relacione corretamente as lacunas, analisando o valor semântico atribuído pelas preposições. Letra A. Admiração. Então, o que vai acontecer? Temos, né? Letra A, B, C, D. E quatro frases. Eu vou colocar o que está expressando em cada frase e vou preencher a lacuna. Ou seja, se eu estou lendo uma frase que ela expressa a admiração, eu vou colocar onde está a frase que está expressando a admiração. Vou colocar a letra A. Se uma frase está expressando espanto, vou lá e coloco a frase que eu acho que está expressando espanto. Se eu acho que eu li uma frase e está expressando a versão, eu vou lá e coloco a letrinha C. Se eu estou em uma frase que está expressando alívio, eu vou lá e coloco a letra D. Então, vamos lá. Nossa, como você é formidável. O que está expressando aí? Pode colocar aí nos comentários. Vamos lá na próxima. Ufa! Terminamos o trabalho em tempo hábil. Credo, não gostei do que você falou. Nossa, que homem estranho está percorrendo pelas ruas do bairro. Ó. Nossa, como você é formidável. É um elogio. É uma admiração. Estou admirada. Nossa, como você é formidável. Estou admirada com a pessoa. Ufa! Então, a primeira letra A. Ufa! Terminamos o trabalho em tempo hábil. Quer dizer, alívio. É tão bom quando você termina o trabalho que você tem para fazer, a gente fica aliviado. Quando tem alguma tarefa para ser feita e conseguimos fazer aquela tarefa naquele tempo, é aquele negócio de alívio, né? Então, letra D. Credo. Então, ficou A, D por enquanto. Credo. Não gostei do que você falou. A versão. Por quê? A professora não sabia o que era a versão, então fiquei em dúvida. E por isso eu posso ter errado sim a sequência. Ok, não tem que problema. Porque a versão, quando a gente não souber uma palavra e a gente puder pesquisar, ter um dicionário, ter um celular, é bom a gente pesquisar para a gente não ter esse erro. A versão é tipo uma empatia. É tipo empática. Tipo, não gostei do que você falou, eu estou desaprovando isso que você falou. É tipo uma desaprovação. Não gostar de algo que a pessoa fez, entendeu? Então, ela vai ser uma a versão, que é a letra C. Nossa, que homem estranho está percorrendo as ruas do bairro. Quer dizer, um espanto, né? Você viu o homem percorrendo lá, talvez um homem misterioso, você está na sua casa, na pós da sua casa à noite, passa um homem misterioso, assim, andando pela rua, você vai ter um espanto, né? Só acontece. Então, vamos ver o gabarito como ficou. A, D, C, B. Esse é o gabarito correto. Espero ter ajudado vocês. Espero que nossa aula tenha sido massa, que vocês tenham aprendido bastante. Traz novos exercícios, coloquem no comentário, compartilhem, interagem comigo. E até a próxima aula. E muito obrigada. Tchau. Pronto.